Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou o Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, o homem chegou minha gente, Akuma já foi disponibilizado aí no game, tivemos atualização nessa madrugada, manutenção de servidor também, patch novo já deve estar ativo aí, e como a gente sempre faz em todo personagem novo que eles lançam aqui para nós no Street Fighter 6, nós vamos conferir a história completa do Akuma, como já está aqui no esquema preparado para a gente poder ver esse negócio, então se você curte os nossos vídeos de Street Fighter por aqui, já aproveita e deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os últimos conteúdos que publicamos aqui no canal, como a live do início ali, fizemos umas 3 horas de gameplay de Hellblade 2, que lançou nessa última terça-feira, e também um vídeo falando sobre o possível trailer do Homelander no Mortal Kombat 1, no Combo Breaker que acontece nesse final de semana, e atualização da lojinha que nós tivemos aí nesse mesmo game. Tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês meus amigos, conto com o apoio de todos, então sem mais delongas galera, vamos lá! Modo Arcade História, olha só quem que já está disponível aqui embaixo rapaz, o Bruto, o Homem, ele, vamos lá! Selecionando aqui o nosso querido Akuma, eu já estava brincando com ele um pouquinho lá no modo treino, para poder entender um pouquinho dos golpes do personagem, eu acabei pegando essa cor aqui cara, que traz os cabelos vermelhos ali do boneco, que é bem legal, eu ainda não tenho outro traje aqui, né? Conforme for, de repente eu trago um outro videozinho mostrando para vocês essa skin, né? Depois, mas vamos lá! Selecionando aqui o Akuma, 5 stars também para não demorar muito, vamos no normal mesmo, para a gente não passar muito perrengue aqui, visto que eu ainda não estou entendendo muito o meu personagem, vamos lá! Todos derrotados por ele, é! Todos derrotados por ele, é! Tentas de golpes se intercâmbiando, eles forçaram o seu espírito. Certo! Cada momento de cada luta, acumulando no tempo, engravado no seu próprio ser. Desculpido no seu próprio ser. Só dá a bufada. Assim que ele se lembra de cada batalha. Dóis demonos, inúmeros. O silêncio esvudecedor deles. O silêncio esvudece a ferocidade de uma luta até a morte. Japão! Certo! Não vai deixar de ser. Grande! Luz! 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 Não! Não! Errei! Ah não deu! Beleza! Nossa, o bicho tá muito bruto, cara. Tá muito da hora. Au! Tome! Falhou. Boa! Akumon ele é brabo demais, cara. Ainda tô entendendo um pouquinho como é que é o esquema dos combos dele aqui, mas já dá pra poder sair uma coisinha ou outra que causa um danozinho bom. Devagarinho, quando a gente for treinando o personagem, as coisas vão acontecendo. Olha só o tamanho desse cara, mano. Bora, Gael. Ó, ó. Espero que você esteja pronto. Espero que você esteja pronto. Falei miseravelmente. Falei miseravelmente. Caramba, tá bom. Boa! 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 Mano, era pra ter apertado duas vezes Olha, passa direto Toma na cara Nossa, como ela é muito gostosinha de jogar, mano A cara do bicho todo arrebentada, vocês viram, né? Hum, hum, hum USA Fica brabo o caminhão aqui, rapaz Vamos Fica brabo o caminhão Homem Ah, caminhãozinho, duro Vamos Japão Bora enfrentar a jurezinha da massa Brabo com a menina, brabo Partiu Cara, isso é muito bom, ó Pegou em punição Ow Ow Nooo Nooo Toma! Sacrifice-me para o Satsui no Hado! Para o Satsui no Hado! Nossa Senhora! Come! Hum, pegou! Hum, era para eu ter mandado o level 1, não saiu. Nossa! Boa! Akuma, ganhou! Agora vai ter filminho com quem? Com ele! Riozão da Massa, rapaz! Como eu estava esperando! Você parece que revela nisso! Estar gostando disso! De novo! Esse sorriso! Você faz luz da nossa luta até a morte a sério! Só mais um printzinho! Você deve estar sentindo pelos meus punhos! Como cada célula do meu corpo está dando tudo de si! Estou errado? Estou errado? Hum... Nada, né? E eu... Eu senti isso em você também! Desde o momento em que nos enfrentamos... Você também está gostando dessa luta! Você não vai fazer chacota de mim! Você não vai fazer chacota de mim! Você não vai fazer chacota de mim! Você não vai querer... Eu não vai perder! Caio! E vai Islandom Fury! Entrou assim... Uh... Olha... Perter pra ter errado sem querer! Eu vi essa bica vindo Sempre passa direto quando pega na defesa esse chute Tem que tomar cuidado Toma É isso minha gente Bicho brabo Boi Vamos ver Conhecido como Akuma Unhas com ambições tão grandes que procuram ir além das nuvens no céu Para onde esse caminho de conflitos o levará? É só de humm, humm, toda hora É isso meus amigos Deixa eu pular isso daqui Prontinho minha gente E assim nós finalizamos o modo arcade aqui na parte de história Com o nosso querido Akuma Que já está disponível para geral aí galera Espero que vocês estejam se divertindo aí bastante com o personagem Eu joguei só um pouquinho com ele aqui Para poder aprender algumas coisinhas e gravar esse vídeo para vocês Mas eu estou curtindo demais toda a experiência com o boneco aí E com certeza eu devo ir jogando mais com ele nos próximos dias Quem sabe até trazer uma livezinha Jogando aqui no modo online com o personagem Deixa aqui embaixo nos comentários o feedback de vocês Se vocês gostariam Que nós trouxéssemos aí uma livezinha jogando com ele Eu vou ficando por aqui meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Esse conteúdo do Akuma Não se esqueçam novamente Deixar o seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Para a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos Amigos Amigos